Olá, família do quinto ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, a nossa aula de hoje é Geografia, com o tema Liposfera. O que é a Liposfera? É a camada sólida da terra, formada pela crosta e pela camada externa do manto. Na parte externa da atmosfera, encontramos as rochas e o sol. Nessa camada, ocorrem vários fenômenos, como as atividades vulcânicas e os terremotos. Ela é formada por rochas e sol. Professor, o que vem a ser rocha? É um agregado natural formado por um ou mais mineral. E o que é mineral? É um elemento ou um composto químico, natural, resultante de processos inorgânicos. O que é isso? Não é composto por matéria animal ou vegetal encontrada na crosta terrestre. De acordo com a origem das rochas, elas são classificadas em três tipos fundamentais. São elas, as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamorfóricas. As magmáticas são aquelas que resultam do resfriamento e da solificação do magma. Em geral, esse tipo de rocha é bastante antiga. Um exemplo de uma rocha magmática é o basal. As rochas sedimentares, elas são formadas por partículas ou sedimentos que se desprendem de outras rochas. Temos um exemplo aqui, o calcário. É um exemplo de rocha sedimentar. E nós temos as rochas metamórficas, formadas pelas transformações e outras rochas. O exemplo que nós temos aqui é o mar. Agora vamos um pouco a explicação sobre os sólidos. Os sólidos, eles são formados basicamente por quatro camadas. Aqui eu expor sei o presente para que vocês entendam cada camada pela qual ele é formado. Nós temos o horizonte O, o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C. O horizonte O, ele é rico em matéria orgânica e é formado por restos de organismo em decomposição. O horizonte A é a camada parável onde encontramos seres vivos como a minhoca e os insetos. Nela, há a presença de circulação de água. No horizonte B, é formado por fragmentos de rochas, onde tem pouca circulação de água e água. Vocês percebam que o horizonte B, em relação à circulação da água e do ar, é o contrário ao horizonte A. Nesse horizonte aqui, tem a circulação de água e água, que é o horizonte A. Já nesse horizonte B, tem pouca circulação de água e água. O horizonte C é a camada de transmissão entre o solo e a rocha matriz. E ainda é formado por fragmentos de rochas, que ainda estão começando a se derrubar. Tá certo? Essa foi uma aula breve sobre a litrosfera. Vocês irão se aprofundar um pouco mais com a leitura do livro e resolver o exercício. Espero que tenham gostado e até a próxima!